Olá, bem-vindo ao Fixomos! Eu sou a Vlange e a gente tá numa época do ano bem apropriada pra falar de finais, né? Então vamos falar de finais. Como escrever o final de um livro? É importante dizer que não existe só um jeito possível, existem vários caminhos possíveis, eu vou apresentar alguns aqui. Pra você que tá perdido na hora de criar um desfecho pra sua história. Então a minha dica é criar o final da história, definir o final da história de acordo com o início. O início da história vai te dizer como fazer o final. Isso porque a gente pode enxergar a história como um círculo. Tem um nomezinho que vocês já me ouviram falar várias vezes, que é o Joseph Campbell. Ele foi um escritor e na década de 1940 ele criou um esquema que de acordo com ele representava a estrutura de todas as grandes narrativas mitológicas da humanidade. Na década de 90, o Christopher Vogler, que é um roteirista de Hollywood, pegou aquela estrutura do Campbell e simplificou em 12 passos e consolidou essa estrutura que a gente conhece hoje como a jornada do herói. Essa historinha foi só pra contextualizar que a jornada do herói tá supostamente presente em qualquer história, há controvérsias. Mas o que eu quero reter daqui mesmo é que a estrutura da jornada do herói, ela é representada como um círculo. É um esquema circular e isso tem um significado importante. Um círculo é algo que volta pro mesmo lugar onde começou e uma história de ficção também é assim. Se você assistir meu vídeo sobre narrativas dramáticas, que vai ficar aqui no card, você vai ver que as histórias sempre têm a presença do conflito. O conflito, ele é algo que causa uma desordem numa ordem inicial. E a resolução do conflito restabelece a ordem, mesmo que seja uma ordem diferente daquela inicial. O importante é esse caminho circular, ordem, desordem e ordem. Isso conta tanto pros acontecimentos externos ao personagem, como por exemplo, uma praga que tomou conta da cidade, quanto pros acontecimentos internos, os acontecimentos que estão lá só no psicológico do personagem, só na mente do personagem, que seria por exemplo, o processo de alguém ganhar autoestima. Que apesar de poder ser influenciado por fatores externos, como por exemplo, o elogio de alguém importante, ainda assim é uma coisa mental, é algo que acontece dentro do psicológico de uma pessoa, no caso de um personagem. Por isso que a gente diz que é interno. O que essa estrutura circular quer dizer pra gente então, é que o final de uma história é a volta pra um estado de ordem. Ou seja, se o personagem começa com uma falha, o final da história vai ser ele superando essa falha. Se ele começa com um problema, o final da história vai ser ele solucionando esse problema. Como exemplo, tem o filme Divertidamente, aquele filme da Disney fofíssimo que ganhou o Oscar, se não me engano, de melhor animação. Esse filme retrata a mente de uma menina, como se os sentimentos dela fossem pessoas comandando uma máquina. No caso, a máquina é a própria menina. O filme começa com uma ordem, em que a alegria tá lá comandando, os outros sentimentos desempenham seus papéis, e a tristeza também desempenha seu papel, que no caso é ficar lá no canto. O pessoal fala pra ela não atrapalhar, pra ela ficar lá quietinha no canto dela. Essa é a ordem inicial. Depois acontece um acidente, a alegria e a tristeza tem que sair da sala de comando, os outros sentimentos não conseguem mais administrar tão bem, sozinhos, e isso causa uma desordem. Então a ordem vai precisar ser restabelecida no final da história, e isso realmente acontece, mas não é restabelecida pela alegria, e sim pela tristeza. Isso mostra também outra característica que tá presente na estrutura de muitas histórias, e que dessa vez tem mais a ver com plano interno do que externo, porque tem a ver com arco de personagem. Eu tenho um vídeo sobre arco de personagem, eu vou deixar aqui nos cards. E o arco de personagem é justamente a progressão interna do personagem. São as transformações que acontecem no psicológico dele ao longo da história. A característica que eu falei que o filme divertidamente mostra, é algo que a escritora K.M. Wayland fala no livro dela Creating Character Arcs. Gente, é muito difícil falar, Creating Character Arcs. E esse conteúdo também tá disponível de graça no site dela, que eu vou colocar o link aqui na descrição em inglês, tá? Ela diz que o arco de personagem pode ser visto como começando com uma mentira na qual o personagem acredita, e terminando com a dissolução dessa mentira. No Divertidamente, a mentira que os sentimentos acreditam, principalmente a alegria que é a protagonista, a mentira que eles acreditam é que a tristeza não é importante dentro de uma pessoa. E a dissolução da mentira é que a tristeza tem sim importância, inclusive em alguns momentos pode ser o sentimento mais importante. Então já temos aí dois jeitos, que na verdade é como se fosse um jeito só de definir o final da história pelo início. Ordem, desordem e ordem de novo, só que pensando não só nos acontecimentos externos, mas sim nos acontecimentos internos ao personagem. Para os acontecimentos internos, a gente pode pensar nessa ideia do arco de personagem como uma mentira em que o personagem acredita, e no final, a dissolução dessa mentira. E se eu quiser que no final da história, o personagem não consiga solucionar o problema dele, não consiga atingir os objetivos dele? De qualquer jeito, essa estrutura, ordem, desordem e ordem, essa estrutura circular vai continuar, mesmo que a nova ordem seja pior do que a ordem inicial. Até mesmo se o personagem morrer no final da história, isso não impede que uma nova ordem seja criada no final da história, porque é uma ordem, mas não no sentido moral, ou num sentido... Enfim, é num sentido estrutural da história. Então, por exemplo, tem o livro Sofrimentos do Jovem Werther, pera, deixa eu pegar ele. Esse grande clássico aqui da literatura, que não é spoiler para lá o final, porque ele foi escrito há muito, muito tempo mesmo. No final do livro, Werther, que é o protagonista, ele se suicida, porque ele tinha um amor não correspondido pela Carlota, e ao longo do livro, ele vai tentando lidar com isso, no final, ele não consegue lidar, e se suicida. Então, ele morre no final da história, mas isso é uma ordem restabelecida, porque o problema que surgiu para causar desordem na história, que no caso foi esse amor pela Carlota, o problema some quando o Werther morre. Então, num plano estrutural, isso é uma volta de uma ordem. Se a ordem não for restabelecida, o que vai acontecer é que sua história vai terminar no meio de um conflito, e é muito arriscado optar por terminar a história no meio de um conflito, porque tem muita chance do leitor ficar decepcionado. O leitor está lendo sua história não só por causa do conflito, mas também por causa do desfecho desse conflito. Mas, enfim, um final que você pode fazer quando você não quiser que seu protagonista consiga se resolver, se alucinar os problemas, é mostrar no final do livro as consequências disso, as consequências dele não conseguir alcançar esse objetivo. Por exemplo, vamos supor que no início da história, o problema que aparece para causar desordem no mundo do seu protagonista é que o vilão chegou para dominar o reino, e aí seu protagonista precisa sair em busca de uma arma para poder salvar o reino, matar o vilão, salvar o reino, mas ele não encontra a arma e não consegue matar o vilão. Qual vai ser a consequência disso? O vilão vai dominar o reino? Então mostra as consequências dessa dominação, mostra como ficou a nova vida naquele mundo, e esse pode ser o final do seu livro. Outra coisa importante no final de história é fechar as tramas secundárias, que são aqueles probleminhas menores que podem surgir no início da história, ou às vezes no meio. Por exemplo, no livro A Garota no Trem, da Paula Hawkins, você tem a trama principal, que é um crime que aconteceu, e o desenrolar desse crime, a investigação, todos os acontecimentos que giram em torno disso são parte da trama principal. E você também tem tramas secundárias, como, por exemplo, a relação da protagonista com uma amiga com quem ela mora de favor. Essa trama secundária também vai ter seus conflitos, como mentiras, como quebras de promessa, e vai ter também um desfecho entrelaçado com o desfecho da trama principal. E é importante isso, o desfecho ser entrelaçado, e não só paralelo, sabe? Duas coisas paralelas não se encontram, não se encostam. Já quando é entrelaçado, pensa numa trança. O legal é quando as tramas secundárias se encostam em algum ponto com a trama principal, pra não ficarem duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Então, por exemplo, no final do livro, a resolução de uma trama secundária pode acontecer porque o protagonista, depois de solucionar a trama principal, aprendeu alguma coisa, teve um novo aprendizado, e esse aprendizado vai servir pra ele resolver essa trama secundária. É um jeito possível. E, por fim, não tenha pressa na hora de escrever o final. Se o final da sua história for muito corrido, o leitor pode acabar estranhando aquilo, pode acabar ficando um pouco desnorteado, porque ele tava lendo a história toda num ritmo, e aí se você avançar o ritmo, acelerar bruscamente o ritmo no final da história, pode ficar até com a impressão de que você tava doido pra terminar de escrever aquilo logo. Mas também lembra que o final é um final, e é isso que o leitor espera, que seja um final. Então não dá pra você ficar enrolando, inventando mais um monte de treta pra acontecer, ao invés de terminar logo a história. Uma dica pra você encontrar esse equilíbrio entre um final muito enrolado e um final muito corrido, é você ler vários livros, ou assistir vários filmes, ou os dois, na verdade, né? Buscando identificar onde começa o desfecho daquela história, que vem logo depois do clímax, ver quantas páginas dura aquele desfecho, ou quantos minutos, se for um filme, ver quais acontecimentos o autor colocou ali, como ele soluciona ou não, os problemas que foram apresentados no início da história, etc. Agora eu vou chegar bem pertinho pra poder dizer uma coisa muito importante. Analisar outras obras é muito, muito importante se você quer criar a sua própria obra. E a gente fica por aqui. Se você gostou do vídeo, ou se você gosta desse canal, compartilha, porque é muito importante pro canal alcançar outras pessoas. Então pega o link dos vídeos que você gosta, ou o link do canal, e mostra pra alguém que possa se interessar por esse conteúdo. E também comenta aqui embaixo se você tem alguma dica de como fazer o final de um livro. Então, feliz ano novo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho